Ele contra Roberto, tentou cruzar, bate no Roberto, sobrou para o João Pedro, é pênalti! Pênalti para o Esportivo, pênalti cometido por Rodrigo Lindoso! 6 minutos e meio, partiu o João Pedro, bateu o gol! Gol! Do Esportivo! Gol! João Pedro, camisa 10, cobrando pênalti, nenhuma chance de defesa para o Danilo Fernandes. O Esportivo, depois de 37 anos, sim, 37 anos depois, vai vencendo o Inter no Campeonato Gaúcho. Gol de pênalti, o time da Serra está na frente, caminhando para chegar às semifinais do segundo turno. 1x0 o Esportivo contra o Inter, Rodrigo Oliveira. Falha do Rodrigo Lindoso, dominou mal, o João Pedro tomou a bola e na recuperação o Lindoso tentou desarmar e derrubou o jogador. Pênalti! O mesmo João Pedro bateu, e bateu muito bem. O Danilo Fernandes esperou até o último instante, só que como a cobrança foi bem feita no canto direito, o Danilo não conseguiu pegar. E o Esportivo, com o João Pedro, abre o placar e faz 1x0 o Guerrinha. Pênalti muito bem batido pelo João Pedro, caiu no canto certo o Danilo, mas foi uma bola arrasante com força. E aí o goleiro não tem chance nenhuma. O pênalti aconteceu porque o Lindoso está quase jogando ao lado do Danilo Fernandes, Bertoncelo. E João Pedro marca seu primeiro gol no gauchão pelo Esportivo, quebrando um tabu do time da Serra não vencer o Inter desde 1983. O Esportivo, segundo colocado com 10 pontos, o Inter na segunda derrota seguida é primeiro com 7. Agora pênalti para o Inter Nacional dentro da área. Atingido o jogador do Inter dentro da área. Será pior. É o William Potker para a cobrança, com a perna esquerda ele contra o Renan. Partiu o Potker, perna esquerda na bola, bateu o gol! Gol! Do Inter Nacional! William Potker cobrando o pênalti. Renan nem na foto da zero hora vai aparecer. Foi para um lado, a bola foi lá no outro. O Inter não deixa o Esportivo ficar muito tempo na frente. Empata também de pênalti. Está um a um na montanha dos vinhedos, Rodrigo Oliveira. A bola da vez de Eduardo Cudê para o segundo semestre. O William Potker, 4 quilos mais magro, elogiado pelo desempenho nos treinos. Começou como titular e bate o pênalti com categoria. Pênalti sofrido por Sarrafiore. O Potker partiu com a perna esquerda, fez menção de quem iria dar uma bomba, um foguete. O Renan se atirou para o canto esquerdo. Vendo isso, o Potker colocou de forma colocada, com categoria no canto direito e empata. Potker, tudo igual. Um a um, guerrinha! O pênalti do Esportivo tinha sido bem batido. Esse foi melhor batido ainda. Foi fora, completamente fora do alcance do Renan. O Potker bateu bem, preferiu colocar do que dar uma pancada. E deixou tudo igual, Bertão Selo. E o William Potker marca seu primeiro gol na temporada, seu 26º pelo Inter. Ele que não marcava desde novembro do ano passado, pelo Brasileirão, quando o Inter venceu o Fluminense por 2 a 1. O quinto pênalti para o Inter no gauchão, empate. O Colorado é líder do seu grupo com oito pontos. Obrigado. Obrigado.